Muito bem senhores, esse podcast será postado às 10 horas da noite, não, 10 não, 9 horas Boa noite, no dia de hoje, dia 8 de 6 de 2020, tem um aí no ar já, que foi ao ar às 9 da manhã Então, dois podcasts por dia, dois relatos, o primeiro relato, aquele primeiro podcast que foi ao ar na manhã Tratava-se de família tóxica, de nutrinações, de agressões, humilhações e este aqui vai se tratar de um jovem Que vai nos contar como ele saiu de uma ilusão matrixiana Então, começa assim Boa noite Lord, eu tenho um relato para contar e foi a história que me fez sair dessa ilusão matrixiana Senhores, este relato eu estou lendo a primeira vez agora, eu não li ele antes, estou lendo agora Então se eu errar, eu vou voltar e espero que vocês entendam Entendam? Tudo começou quando eu conheci a irmã de uma amiga minha Ela era uma garota muito legal no começo, todos são Me passava uma imagem de uma menina diferente, sempre alegre e gentil Um certo dia, ela contou para minha melhor amiga, que queria ficar comigo E confesso que no começo eu não queria nada, pois eu não queria me envolver com a irmã de uma pessoa Uma pessoa conhecida, sabendo que ela podia ficar com raiva Ora, primeiro erro, não estou nem aí com quem vai ficar com raiva Se eu tenho algum interesse E só depende de mim, aquele interesse Eu não estou nem aí, porque o outro pensa Ah não, mas ele vai achar ele que se foda Ele não tem que achar nada, tem que ter certeza absoluta Negócio esse dia a dia, vai deixar de fazer o que você gosta, porque o outro vai ficar com raivinha Mas tá, vamos lá Já me perdi aqui, deixa eu ver Tá, porém, influenciado por pessoas, eu fui e fiquei com essa garota E daí começou o pior erro da minha vida até hoje Porém, que me fez abrir os olhos para a realidade Peraí Então depois daquilo, passou Então, depois de ficar, passou para um relacionamento A gente não estava namorando nem nada Porém, tinha aqueles momentos que ela dizia que me amava E eu com vergonha dizia o mesmo no começo Dizia o mesmo E vivia dizendo para as pessoas mais próximas Dela, que ela estava gostando de verdade E não escondia nada Nem mesmo para a mãe dela Até no dia do aniversário dela Eu estava lá E nos parabéns Na hora do Com quem será Todo mundo falou o meu nome E apontou para mim Até mesmo a família dela Só que eu não contava que depois de um tempo Ela se tornaria uma modernete Eu não sei não se ela não Ela se tornaria Eu acho que ela já era Ela só estava escondendo isso de você Ela não estava com o celular Na época E ela pegava o celular da irmã dela Para falar comigo Todos os dias, à noite E todos os dias O sentimento ia crescendo mais Porém, tudo começou Quando ela comprou um celular novo E daí ela mudou totalmente A partir daquele momento Eu não conhecia mais ela Ela ficava falando Com outros caras no celular Dizendo que era só amigos Ai meu camarada Já sabe o que deveria ter feito Só pelo meu Ai camarada Você já deveria saber Mesmo sabendo Que os caras queriam outras coisas Com ela Deixa eu ver se eu entendi Ela ficava falando com outros caras No celular Dizendo que era só amigos Mesmo sabendo Que os caras queriam outras coisas com ela Ou seja Ela era Ou é Nada mais nada menos Que uma vagabunda Ela quase não me dava atenção Quando eu ia na casa dela E tudo de repente se esfriou Até ela mesmo percebeu isso Quando eu falei Que tudo estava totalmente diferente E ela respondeu Sim Realmente no começo Eu demonstrava mais sentimento E sei que tudo esfriou Eu não tinha relacionamento Sério nenhum com ela Porém, como eu E ela ficava E ela dizia que me amava Eu fui perguntar Para ela Porque ela ficava falando Com outros caras E demorava 20 minutos Para me responder Estando online Ai, 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 ai Que território Que Que Coisa Esquisita Não a situação Da qual ela ficava 20 minutos É a situação que você Que você estava passando Eu não admito Não admito Que Eu jamais admitiria Passar por algo assim Eu não sei não É Tem umas coisas que eu olho Assim Me parece que eu sou um alienígena Não um ser humano Que é inadmissível E quando eu respondia Era com respostas curtas Até porque mesmo iludido Eu queria respeito Pois eu não falava Com outras garotas Ah, meu Mas não é recíproco Você que estava exigindo Uma coisa somente Descabida Na minha visão Somente com ela E ela me respondia A mesma coisa sempre A gente não namora Pois é, meu filho Não quer dizer que ela ficava Com outros caras E eles São só amigos Ela falava A partir daquele momento Eu já percebi Que não ia dar certo Pois ela já havia Me falado logo Que não queria namorar Pois queria aproveitar a vida E disse que estava Muito nova Para se prender A alguém no momento Ou seja, nesse momento O senhor devia ter mandado ela Tomar no cu E seguir o seu caminho Simples assim Né Eu acho que o senhor Deveria ter feito isso Inclusive antes Com todas essas situações Que o senhor me relatou aqui Mas eu entendo Que em fases Que nós não temos orientações Passamos por situações Das quais vão nos envergonhar Pro resto da vida Né Eu quase caí na besteira De comprar uma coisa Que ela queria muito E só a irmã dela Sabia o que era Porém, mesmo sabendo De tudo isso Eu insisti Achando que um dia Ela poderia voltar A ser o que era antes Na verdade Ela não era aquilo Só que eu Fui totalmente Feito de trouxa E quando eu tentava Terminar com tudo Ela não deixava E ficava dizendo Coisa do tipo As coisas não estão boas Aqui em casa Por isso eu estou assim Olha o que ela inventava As coisas não estão boas Aqui em casa E por isso eu estou assim Eu quero que você se dane Seus problemas Não me interessam Senhores Eu tenho um monte de problema Garanto que os senhores Também tem um monte de problema Agora os senhores Não podem misturar as coisas Ah, eu não tenho capacidade Eu não tenho discernimento Ou bastante Para não misturar as coisas Ou seja Então se o senhor sabe Que não tem discernimento Para separar Uma simples situação Familiar De uma situação De relacionamento O senhor não deve Se relacionar Porra Porque o senhor sabe Que vai confundir as bolas Só que elas Não se importam com isso E não são só elas Tem uns caras também Que são completamente loucos Inventando desculpas E eu com um coração Muito bonzinho na época Ia lá E ficava do lado dela Alimentando o ego dela Eu É tá É porque não tem vírgula Senhores Não tem vírgula aqui O cara mandou direto Então é complicado Para mim é um pouco complicado Mas vamos lá Vou repetir Inventando desculpas E eu com um coração Muito bonzinho Na época Ia lá E ficava do lado dela Alimentando O ego dela Eu e vários caras Que falavam com ela Nas redes sociais Pois ela não é Considerada uma menina feia Na parte de beleza exterior E consequentemente E consequentemente Vários caras Iriam falar com ela O mais engraçado É que ela não queria Que nenhuma menina Falasse comigo É óbvio Mas é muito óbvio Ela pode Dar pra todo mundo O senhor não pode comer ninguém É muito simples Ora O que o senhor esperava Como é que o senhor Como é que o senhor Se atreve A deixar de ser escravo E querer mandar na rainha Como é que o senhor Se atreve a fazer isto É um absurdo Absurdo E ela tinha Me feito Aceitar um acordo Em que ela disse Que eu não ficaria com ninguém E nem ela com ninguém Ou seja Se privando um ao outro Mas a mentira A maior mentira Da face da terra É essa Que ninguém vai ficar com ninguém Ainda mais com a menina Falando Te deixando esperar 20 minutos online Te dando resposta curta E dando moral Para um monte de diabutre Ora O que milagre Quer que eu acredite nisso aqui Inventar uma coisa melhor Um certo dia Eu não aguentei mais Aquela situação E simplesmente falei Acabou Para mim mesmo Eu fui lá E briguei com ela Você falou Acabou para você mesmo E fui lá E briguei com ela Pela rede social E ela já foi falando logo Que não aguentava mais Aquela situação O senhor não deveria ter brigado Só falado Acabou Era simples E eu falei a mesma coisa E depois daquele dia Quando acabou tudo Eu fui falar com ela de novo E fui falando Que não queria virar inimigo Dela Ai meu filho Mas o senhor já virou O inimigo dela A partir do momento Ela deixou de respeitar Ela virou seu inimigo O senhor dela Aí o senhor já virou inimigo Pois na época Eu me sentia incomodado Com as pessoas Que ficavam com raiva de mim E depois daquele dia Ela começou a me chamar Todos os dias Nas redes sociais Coisa que ela Não estava fazendo antes É óbvio Queria te reconquistar E dessas conversas Ela veio com o papo De vamos voltar a ser Como era antes Porém Lorde Ela não contava Que eu já tinha saído Daquela Matrix Que finalmente Tinha aberto Meus olhos E eu simplesmente falei Não E comecei a jogar tudo Na cara dela E ela se sentiu culpada Depois E falou Eu vim aqui Para a gente voltar Me desculpe Pelo que fiz Só que já vi Que você não quer Então eu vou embora Ela foi embora Mesmo Não voltou Encher o saco Impressionante Eu simplesmente Deixei ela ir E nunca mais Procurei ela E quando eu abri Meus olhos A essa Matrix Que eu estava Eu percebi Que ela precisava De um cara Para ficar alimentando O ego dela Todos os dias E como ela perdeu aquilo Ela foi correr Atrás de mim Muito óbvio E quero te parabenizar Para os dois mil inscritos E pelo belo trabalho Que você estava fazendo No Youtube Orientando as pessoas Mais jovens E até os mais velhos A não caírem Nessas ilusões De modernetes Continue assim Desejo todo sucesso Do mundo Abraço Lorde Desculpa pelo texto Grande demais Tentei resumir O máximo que pude Quer dizer Um monte de gente Passa por essa situação aqui Um monte de gente Passa por essa situação aqui Eu vou Fazendo ponderações Por que eu faço ponderações? O cara deixou muito claro Que ele ganhou a situação passada No qual ele já superou Porém Existem pessoas Que assistem os podcasts E estão passando Por algo parecido Então quando eu faço Ponderações No presente Para algo que aconteceu No passado É para te alertar A não fazer este erro Não cometer este erro Principalmente Se o guri É adolescente Ou está entrando agora Num relacionamento Não importa A idade que seja É por isso que eu faço Ponderações No presente De coisas que aconteceram No passado Deve estar falando assim Não cara Mas o cara está relatando Uma história Por que você está criticando Não estou criticando O cara Estou criticando A história A minha visão É esta Então se o senhor Está passando por algo Parecido Pegue as orientações Está aí Entendeu? Obrigado pelo podcast Muito obrigado São situações que acontecem De fato Acabou Um mínimo de respeito Se o senhor Termina o relacionamento Senhores que ainda tem Falta um Acabou Acabou Simples Ah muito radical É pois é Pois é Nós não temos espaço Para especulações Nós não temos espaço Para segunda chance Porque só tem Segunda chance Para ela Para você não terá Entendeu? Bote isso na cabeça Um abraço E até mais Um abraço Vamos lá.